Tá Na Moda, oferecimento Hering Store Itapetininga. Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um Tá Na Moda, eu sou Fernanda Minelli. O nosso programa de hoje está bem agitado, nós estivemos em vários eventos. No nosso primeiro bloco, nós fomos até o estúdio Dona Tela e vocês vão conferir o Capodate Especiale, que é um dia cheio de novidades com a coleção da Capodate. Logo em seguida, eu e a Juliana Camargo fomos até o Salão For Uma em Itapetininga. E também um condição coquetel super gostoso, vocês vão conferir. E para finalizar o nosso programa, eu e o Adistão vamos falar sobre cores na decoração. O Adistão vai explicar para vocês aonde podemos aplicar as cores em cada ambiente. Tudo isso no nosso programa de hoje, confiram! Bom, e como vocês podem ver, nós já estamos aqui no evento que está acontecendo no estúdio Dona Tela. É o Capodate Especiale. Olha só, várias pessoas estão aqui prestigiando, porque hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco da coleção e falar quais serão as tendências que vão vir para este verão. Então, confiram! E olha, gente, encontrei essas queridas aqui que vieram prestigiar o evento. Eu quero saber o que vocês estão achando aqui do Capodate Especiale. O que você achou da coleção, Polly? Ai, linda! Maravilhosa! E você, Fran? Conta para mim, tem alguma coisa que te chamou atenção? Ai, eu já sou mais perua. Eu gosto de cor, entendeu? Eu já vou no pink, eu já vou no vermelho, eu gosto de cor. Eu gosto de tudo que é mais poderosa, mais chamativa. Tá certo! E você, Mônica, o que você achou? Olha, eu gosto muito da Capodate. Eu só uso sapato baixo, mas essa marca, os sapatos são tão confortáveis. Parece que a gente está andando na nuvem, que já estou levando três sapatos de salto, que confio que consigo andar. Olha só! E a Laura? Lembra, gente, que ela participou aqui do programa, fez um pouquinho de consultoria de imagem para vocês? Laura, e a sua opinião? O que você está achando? Então, eu gosto muito da Capodate. O que é legal da Capodate é que ela está trazendo coisas novas, coisas mais modernas. Está saindo um pouco da mulher elegante e está trazendo uma coisa mais moderna, mais fashion. Então, a coleção está incrível. E agora com a minha queridíssima Amanda Lopes. Amanda, um evento super agitado aqui em Tate Pitininga. O que você está achando? Eu estou adorando, Fer. Primeiramente, agradeço a sua presença e a presença de todos os nossos clientes queridos que vieram nos prestigiar nesse dia super especial, que é o Capodate Speciale. E olha, aqui a loja não faz muito tempo que você inaugurou e já está sempre movimentando a cidade de Tate Pitininga. Olha, graças a Deus. A loja está sendo um sucesso, o pessoal tem gostado muito. A gente está tentando fazer o diferencial no quesito atendimento, variedade, mix de produto, para o pessoal vir e achar tudo o que precisa num só lugar. E um café gostoso sempre. E agora eu estou aqui com a consultora de moda, a Mônica Hansen, que veio diretamente do sul do país para estar aqui nesse evento. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, tudo ótimo. Sim, a gente vem lá do sul para fazer parte, então, desse evento muito bacana que a gente traz para algumas lojas escolhidas do Brasil. E a gente está muito contente de estar aqui na loja. Isso que eu queria saber, porque tem o Capodate Day e o Capodate Speciale. Qual que é a diferença? Na verdade, o Capodate Speciale, que está acontecendo aqui na loja, é um evento para 10 lojas só do país inteiro. Que a gente, então, parabeniza, dando o evento para a loja, onde uma consultora da marca vai até para fazer o workshop, para conversar com as clientes, explicar um pouquinho mais sobre a coleção e fazer parte, então, dessa imersão de Capodate dentro da loja e com as clientes. Olha que legal! E a gente sabe que a coleção está fresquíssima aqui na loja. Quantas novidades para esse verão, né? Nossa, é bastante. A gente, na verdade, está com uma coleção bem alegre, bem verão. A gente está comemorando esse ano 25 anos de Capodate. Que legal! E é em comemoração a isso que é a nossa coleção. Exatamente! Eu achei que tem várias tendências nessa coleção, inclusive pegando vários outros tipos de públicos também, né? Com certeza! A Capodate hoje, ela atende várias mulheres, vários estilos de mulheres, né? Porque hoje a gente está com um Brasil tão abrangente, para a gente atender todas elas, a gente tem um trabalho duro, mas a gente consegue. Então, a gente tem desde a tendência a borro, aos produtos mais clássicos, a essa tendência do prata, que é super atual. Então, na verdade, a gente está atingindo uma gama bem grande de mulheres, porque a gente entende que o Brasil tem uma diversidade incrível. E isso que é o bacana! E olha, sempre com destaque para o conforto, né? Que as peças são todas muito confortáveis, principalmente os sapatos, né? Com certeza! Um dos detalhes muito importantes para a Capodate é o conforto da mulher. A gente tem na moda hoje o conforto como uma tendência, por isso a gente vê tantos saltos médios, saltos blocos, sapatilha. O próprio tênis, que é um... com certeza a tendência esportiva veio porque a mulher está pedindo esse conforto. Está pedindo todos esses produtos para se sentir confortável de manhã até de noite. Unir a beleza e o conforto. E as bolsas também com tamanhos muito práticos, né? Com certeza! Hoje a gente tem bolsa grande, pequena, média, as mochilas que vieram até para substituir algumas bolsas. A gente, na verdade, tem bolsas que são multiuso. Na Capodate a gente tem bolsas que podem ser usadas até de quatro maneiras. Isso eu acho muito curioso, é muito legal a criatividade dos modelos das bolsas, né? Que pode ser feita de várias maneiras, né? Com certeza! Na verdade a gente traz isso para ofertar para a cliente uma maneira de ter uma bolsa, mas para ser usada em várias ocasiões. E, na verdade, para ela poder, então, ter um produto super versátil com ela no guarda-roupa. Então, um dos produtos super bacanas dessa coleção, que a gente está chamando a bolsa da coleção, que ela está na campanha, é a Triple Bag. Na verdade, a gente chama ela de bolsa, então, que a gente consegue usar de três maneiras, mas a gente descobriu aos poucos que ela pode ser usada de quatro. Na verdade, é uma bolsa de mão, né? Que a gente pode usar no nosso dia a dia, super tranquilo. Mas ela vem com uma alça, então, à parte, que a gente pode colocar na bolsa, que ela tem alcinhas internas, e a gente pode acoplar ela. E a gente pode virar uma shoulder bag, que é essas bolsas que a gente usa de lateral. Então, vocês viram o primeiro modelo, agora já é o segundo. É, esse é o segundo já. Então, dá para usar de duas maneiras, da forma grande. A gente pode tirar a alça, né? Então, depois de novo. Aí, completando, a gente, então, tira o bolso da frente, ela vira uma clutch, para a gente poder usar em festas e eventos mais formais. E também, a gente pode colocar a alça, novamente, nessa bolsinha. E a gente tem uma bolsa super versátil para balada, para festas mais informais, para um jantar. Então, na verdade, a gente tem uma bolsa super versátil, que atende todos os públicos. E a gente pode começar de dia com ela no trabalho e ir até a festa à noite. Nossa, amei, gente. Adorei. E agora, eu estou com a querida Jaqueline Venâncio, que é apresentadora do programa Mulher, aqui na TVR. Jaque, eu quero que você conte para mim, quando você vai escolher um sapato, qual que é a primeira coisa que você pensa? Oi, Fê, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui no seu programa, está na moda. Parabéns pelo sucesso do programa, Fê. Olha, eu acho assim, primeiramente, quando a gente escolhe um sapato, é pelo conforto, pela comodidade. Depois, é pelo seu estilo próprio, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu gosto pessoal. E as cores? Eu não gosto muito de cor apagada, eu gosto de cores vivas, mas depende do que. Que nem assim, ó, maquiagem, eu sou totalmente nude, cor clarinha, mas para sapato, o que está em alta e que eu estou gostando muito nessa nova coleção, é o jeans. O jeans, realmente, o jeans vai ser muito forte nesse verão, né? E o bonito, né? Combina tanto com uma roupa social, tanto com uma roupa mais espojada e fica legal o look. Então, você gosta de seguir as Cinesas da Moda? Isso aí, vamos seguir, cada um faz a sua própria tendência também, né, Fê? É, é. Então, vocês conferiram um pouco aqui do nosso capodarte especial ali no estúdio Donatella. Vocês não saiam daí, que depois do intervalo tem mais Cé na Moda. Então, vocês assistiram um pouco aqui do nosso capodarte especial ali no estúdio Donatella. Olá, estamos de volta e hoje o meu quadro está super animado. Nós estamos aqui na Fora Human by Sandra Nogueira, num coquetel extremamente animado. Quem está aqui comigo agora é o Fábio Ferrari. Tudo bem? Tudo bem, Jair. Você, Ju? Tudo ótimo. O Fábio que faz sempre as minhas produções e arrasa. Exatamente. Fábio, me conta desse evento. Pois é, a gente está fazendo esse coquetel que está comemorando 20 anos do salão e está, assim, super badalado. Muita gente bacana. Juliana Camargo aqui cobrindo aqui com a gente. Está muito legal, gente. Vocês vão adorar essa matéria. Fábio, você tinha me contado que junto a esses 20 anos de salão, você também está comemorando seus 20 anos de profissão. Que bacana, Fábio. Sim, exatamente. 19 de outubro, né? Então, estou antecedendo um pouco também essa comemoração e aproveitando, né, Ju, essa comemoração. Porque 20 anos de carreira não são 20 dias, né? Com certeza. E a Fê também está por aqui, então vamos lá conversar com ela também. É com você, Fê. Oi, Ju. Então, como você comentou, a gente está aqui no evento da Fora Uma by Sandra Nogueira. E agora eu estou aqui com a proprietária, Sandra Nogueira. Tudo bem, Sandra? Tudo e você? Tudo ótimo. Sandra, conta um pouquinho mais desse evento. O salão está todo repaginado. Então, a gente está procurando repaginar tudo mesmo, né? Nós estamos numa nova fase do Fora Uma agora by Sandra Nogueira. Com novas técnicas, novos profissionais. Tudo para atender melhor os nossos clientes e proporcionar coisas boas cada vez melhores. Aqui você, no salão, tem toda a parte de cabelo, maquiagem, unhas e também a parte de estética. Sim, a parte de estética corporal e facial. E temos também uma... Hoje em dia está muito em alta, que é a micropigmentação. Aquela tal da sobrancelha fio a fio, que todo mundo quer fazer para corrigir falhas. Muito legal. Sandra, eu não vou resistir, mas o seu cabelo está lindo. Adorei a cor. Foi o Fábio que fez. Foi o Fábio que fez. É o Fábio Ferrari. Ele está aqui com a gente. É um profissional muito capacitado, muito caprichoso. Eu estou adorando. Eu também gostei, gente. Minha produção de hoje também foi feita por ele. Cabelo, maquiagem, tudo, né, Sandra? Sim, todinha. Fábio Ferrari. Nós duas. Nós duas. Música 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 E agora eu estou com dois profissionais daqui da Fora, uma vai Sandra Nogueira, estou com o Fábio Ferrari e com o Lucas Augusto. Eles são cabeleireiros e maquiadores e eles que produziram esse desfile que vocês assistiram agora. E eu quero que o Fábio conte para mim. Fábio, qual foi a tendência, o que você pensou na hora de produzir os cabelos? Então, assim, os cabelos nós levamos esse lado mais natural. Os cacheados soltos, os lisos e moicanos, estilos que são clássicos e ao mesmo tempo despojados, principalmente porque nós trabalhamos com meninas jovens. E, assim, o que leva a esse tipo de penteado é que estamos entrando num verão e agora está entrando muito casamento. A partir de outubro, novembro, começa a ter muito casamento, Fê. Então, começa a ter muito cabelo solto, cacheado. E também a gente trabalha com os tratamentos que nós executamos aqui no salão. Então, tudo isso foi baseado no penteado. Certo. E, Lucas, conta para mim, e as maquiagens? Eu sei que você fez umas makes diferentes. O que você pensou? Sim. É, pelo fato de estar entrando agora a primavera, verão, então a gente procurou, como a gente buscou a tendência dos cacheados nos cabelos, então procurei fazer uma maquiagem mais dramática. Nas madrinhas e modelos de festa, a gente procurou um modelo mais clean. Na noiva, decidi ousar um pouquinho mais. Coloquei um pouquinho mais de couro, um pouquinho mais de brilho, porque noiva merece o brilho. Com certeza, né? Noiva tem que brilhar na festa, né? Noiva tem que brilhar na festa, ela tem que ser o auge, tem que ser... O que você acha dos tons mate? Que hoje em dia a gente tem muito mate na boca, na maquiagem. Eu acho que o mate é um clássico, que nunca vai sair de moda. Os tons de marrom, principalmente os vermelhos. Na nossa noiva, a gente não usou o tom de mate vermelho, mas para qualquer noiva está super indicado o tom de mate vermelho, porque nunca vai sair de moda. Fábio, o que é um cabelo ousado para você? Um cabelo ousado, hoje eu produzi vários, né? Hoje eu produzi Juliana Camargo, Fernanda Minelli, que é assim, divaram hoje nessa festa. Então assim, eu acho que um cabelo ousado é aquele que a pessoa tem atitude, não importa tamanho e estilo. Desde que a pessoa se sinta bonita, feliz e que comporte para ela aquele penteado. E que saia um pouco do convencional dela. Exatamente, porque não precisa ser um dia a dia. Vamos trabalhar um ousado, vamos fazer um penteado assim que transforme, né gente? Porque o dia a dia fica comum. E agora eu estou aqui com a Priscila Pinheiro. Pri, conta pra gente o que você está achando desse evento aqui para Itapetininga. Ah, é um evento fantástico, uma noite maravilhosa, companhias super agradáveis. E assim, agradecer muito a Sandra, proprietária do salão. Já temos amizade há bastante tempo, tem uma equipe também fantástica que eu já conheço há bastante tempo. Então assim, tanto o evento quanto o salão vieram mesmo para agregar em Itapetininga. Realmente muito bom. Obrigada, eu concordo. Olha só, acabou o evento, evento maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, Sandra. Obrigada a você, Ju. Eu que agradeço e convido a todos vocês para virem aqui conhecer o nosso espaço em Itapetininga, hein pessoal? Estou esperando. É isso aí. E o Tá Na Moda continua com o quadro Decoração. Até semana que vem. E o Tá Na Moda continua com o quadro Decoração. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. De volta com o nosso Tá Na Moda Decoração. Eu estou aqui com a Aristeu Correia. E hoje nós vamos falar, né Aristeu, sobre as cores na decoração. Como elas podem ser aplicadas em cada ambiente e o que elas transmitem para a gente, né? Tudo bem, Fernando? Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um tema bastante interessante que nós vamos falar sobre essa coisa dessa percepção de cores. Que é uma das coisas, se não a mais importante, dentro da área que eu atuo. Da decoração. Da arquitetura, da decoração de interiores, né? E o que a cor, ela influencia nas pessoas. Influencia o nosso estado de espírito até, né? Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho das cores nos ambientes, então, né? Isso. Como que nós podemos aplicar essas cores? Vamos começar pelo branco. Certo. Os tons mais claros. Com certeza os tons mais claros, eles ampliam o ambiente. Certo. O branco, que é aquela cor da paz, da tranquilidade. Mas ninguém usa hoje em dia tudo branco, né? Tudo branco não, né? Existe, não. Tudo branco não. Sempre você dá uma pincelada de algumas cores. Normalmente é a cor que você tem mais afinidade. Mais sem erro. O branco, né? Existe, com certeza. Para aquelas pessoas que não querem errar. Então, o branco, quando dá amplitude, essa raiva brasa. Ela amplia tanto que a gente usa normalmente o teto branco. Porque o teto branco, ele deixa, ele aumenta o pé direito da casa. Porque o pé direito é essa altura que você tem do piso ao teto, né? Quando você quer rebaixar, você pinta esse teto de um tom mais escuro. Para deixar mais aconchegante. Bom. E o azul? Uma segunda cor. É o azul. O azul, se você está falando da preferência de todos os ocidentais. E que é a preferência de mais de 60% das pessoas. Curioso isso. E a segunda cor dos outros. O azul, ele transmite que é a cor do nosso céu. Que é a cor do nosso mar. O que ele transmite? Serenidade, tranquilidade. É muito interessante você usar os tons de azuis em dormitórios. Em dormitórios, para relaxar, né? Isso, é exatamente. Mas nada impede de usar em uma sala também, né? Quem quiser, é uma área de distância. Hoje nós temos dentro da decoração vários tons de azul que vão desde isso, os tons mais escuros, até os tons mais claros. Certo. Sempre acompanhado de uma outra cor. O amarelo. O amarelo. O que é o amarelo? Amarelo, é uma cor vibrante, né? Sim, o amarelo. É uma cor quente. E o que é interessante? É a cor do ouro. É a cor do sol. Então, ele lembra o quê? Verão? Verão. Muito interessante você usar essa cor aonde? Em ambientes ensolarados, varandas, ambientes que você precisa dessa coisa de... Essa energia. Isso. Olha só. E é muito interessante você sempre usar o amarelo. Então, com azul, porque o azul é uma cor mais, né? Mas calma, o amarelo te dá aquela energia. Eu adoro essa combinação de amarelo com azul. Sim, eu também gosto bastante. Outra cor. Verde. O verde? Ia falar do maranja. Mas o verde com o laranja também combinam, né? Com certeza. O verde é a cor da nossa natureza. Então, ele transmite aquela coisa de energia. Bom você usar até em banheiro, tá? Ah, é? Isso. É bastante interessante. O laranja. Laranja é a cor da fome. É, né? Me parece que associa, né? Sim. Muito usado em toalhas de mesa, em restaurante, porque ele te dá vontade, te abre o apetite. E na decoração também o laranja na cozinha é interessante, né? Com certeza, então. É o que eu estava falando. Bastante interessante. Até tem uma foto que a gente está vendo. Todas as fotos que estão vendo são de projetos do Aristeu. E essa você usou o tom de laranja na cozinha, né? É, a laranja junto com o tom de berinjela. Ah, olha que interessante. Que é um casamento perfeito. Laranja com verde também é bastante interessante e dá um clima bastante legal. E o vermelho? O vermelho é uma cor intensa, né? O vermelho é a cor da paixão, do amor, do fogo. É verdade. Mas pode usar ela na casa, sim ou não? Com certeza. Aqui a gente está, sim. Nós estamos dentro do amor. Um ambiente colorido. Isso. Mas usar sempre com bastante cautela. Cor da nobreza, né? Dos tapetes, cor das capas de rainha e assim por diante, né? Mas usar com bastante cautela. O preto, serenidade, né? O preto. E tem um ar de modernidade no preto também, né? Ou não? Sempre casado, dentro da decoração. Se ele for casado com uma outra cor, com certeza, sim. Certo. Né? Ele te dá essa coisa de seriedade. Mas você acha que é possível na decoração usar uma parede inteira preta, assim? Dá pra fazer essa brincadeira? Ou não? Fica pesado. Com certeza, sim. Nós vamos ver numa próxima reportagem uma toda, um estúdio decorado em PB, que nós chamamos. Ah, um PB. Em Black and White. Que é bastante interessante. Então, a gente fala do preto, do vermelho. Qual cor? O rosa, hoje em dia. Lilás. 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 Lilás te dá aquele aconchego muito interessante e tranquilizante você usar o lilás em quartos de infantis. Te dá aquele aconchego que a criança precisa. Certo. Eu tenho usado bastante em quartos de infantis o tom lilás. E olha, uma coisa que é interessante é que as pessoas precisam abusar das cores, né, Esteu? Cor e emoção. Cor e emoção. A gente tem medo de pôr cor, né? Não pode ter medo da cor. Nosso planeta é todo colorido. Se você olhar para o céu, se você olhar para o mar, se você olhar para o horizonte, é vermelho, azul, amarelo, roxo, é todas as cores e você não enjoa. É verdade. Então, a gente tem medo, né, de enjoar da cor na casa. Use e abuse das cores. E tem alguma cor que você acha que está em alta, Esteu, agora? Que é uma cor que é tendência, assim? Você apostaria em alguma cor ou você gosta de um mix de cores? Os tons, eu gosto de trabalhar, eu acho sempre que a casa tem que ter a cara do cliente, a cara do dono, mas os tons amadeirados, os tons mais neutros, sempre acabam no gosto popular. É, fica bonito, né? Não tem erro, né? Sim, sim, sem dúvida alguma. Ah, mas então, mas a gente está falando sobre cores na casa para as pessoas abusarem um pouquinho mais, né? Por uma parede verde, né? Use, abuse, exatamente. Isso vai te transmitir emoção que é muito importante nas nossas vidas, né? Aí, falando de cor, Fernanda, tem algumas coisas que a gente costuma... Ouvir, né? Ouvir no dia a dia, né? Tipo assim, o que será que é isso? Fernanda, o que é dar cor à vida? Dar cor à vida? Ah, não sei, acho que alguma paixão, uma emoção nova, né? Cor à vida? O que que é? É, a ideia é mudança de atitude. Pra você também? Mudança de atitude? Sim, sim. Outra coisa, qual é a cor de burro quando foge? Ah, essa a gente sempre ouve. Cor de burro quando foge? Não sei, pra mim é um marronzinho, não sei. Que cor pra você é? Um meio bege? Pra mim também, a cor que não é uma cor... Cor de nada, né? O que a gente fala? Pra mim é uma cor indefinida. Cor indefinida, pra mim é um bege assim, vai. E o que que é não ter a cor, ver a cor do dinheiro? Ah, isso. Quando a gente... Mulher assim, quando tá na época de compras, não tem cor do dinheiro. E eu vou levar aquele calote. É, eu vou levar o calote. Exatamente. Ai, meu Deus. E Aristeu, agora que a gente falou sobre cores no programa de hoje, e também fizemos umas brincadeiras e tal, eu quero saber da sua reflexão, o que que você tem pra nós hoje? Bem, gente, hoje eu falei sobre um assunto que eu amo, que é falar sobre cores. Cores é vida. E a vida tem a cor que você pinta. Vamos colorir a nossa vida. Beijo, gente. Até a próxima. Isso aí, Aristeu. Sem toda razão, a gente tem que colocar cores na nossa vida. Esse foi o nosso programa de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Aristeu, tá me ouvindo? Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai lá. Tchau, tchau. Moda, oferecimento, Hering Store e Tapetininga.